E aí galera do youtube beleza? Aqui quem fala é o Felipe e esse é o mais um vídeo dessa vez Haddon Então vamos jogar um minigame que é chamado Spliff Ok galera, ele é muito átomo, muito da hora E é pra gente tirar um fringe aqui pro vídeo Então vamos começar O objetivo desse jogo galera é tipo um Spliff Mas você tem esse negócio aqui Você tem que derrubar os inimigos atacando o ovo Então vamos usar ovo aqui Vai tomar o ovada Merda caí E essa é a ultima plataforma né Então vamos dar uma corrida Opa Nossa Meu Deus É um Pokémon fora Não tem um Jigem Spark a gente vai ganhar A gente ganha Falta os players Quase eu me mato ali Vamos, vamos, vamos Então galera, nossa Então eu tô pensando em trazer Como sábado e domingo eu não posto vídeo Eu tô pensando em fazer league games Eu jogando pouco E eu espero que vocês gostem Já na semana já vai ser nos tutoriais, ok? Então, beleza Nossa, vocês deram league ali, né? Quase ir Ficou pro Bela Faltam 7 players Aqui pro jogo já Andar aqui já tá bem complicado Pra poder andar E toma o que toma Toma ali Vou por aqui Vou por ali Só tem 4 players Opa Trouxe por aqui Ih, caiu Que merda Beleza, sobraram Ok O Jimmy Opa Parabéns Você que vai ganhar Que não fica aqui E galera Obrigado por assistir o vídeo Até o próximo E aí amanhã Segunda Que você derraba o tutorial E o Ninja ganhou o jogo Parabéns E até o próximo vídeo Falou E aí